O amor está no ar. Essa semana, pra todo lado que a gente olha, tem alguma coisa que lembra o amor. Afinal de contas, dia 12 está chegando e é o dia dos namorados. Uma data que deve ser, sim, comemorada. Só que em tempos de pandemia, muita gente ainda está com receio de sair de casa. Mas nem por isso a data vai passar em branco, viu? Porque é aí que entra a chefe Tainá Hanashiro, que vai ensinar você de casa a fazer um prato super fácil. E aí você vai poder agradar o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, o crush que você quer conquistar. Não é, Tainá? Uma receita super fácil. O que a gente vai aprender? Isso mesmo. A gente vai fazer um risoto hoje super fácil pra fazer em casa, sem segredo nenhum. Sem segredo nenhum e aí não tem desculpa do dia dos namorados passar em branco, né? Tainá, vamos aos ingredientes dessa receita super fácil que a Tainá vai ensinar pra gente. Para o risoto, você vai precisar de arroz arbóreo, vinho branco seco, cogumelos, queijo parmesão, manteiga, sal, pimenta do reino e cebola. Vamos no passo a passo. Pronto que começa. Vamos começar colocando a manteiga na panela. E um pouquinho de azeite. Aquele típico fiozinho de azeite. Isso. Manteiga derreteu. Manteiga derreteu. Cebola. Cebola. E pasta de alho assado. Certo. Quanto que você colocou aí de cebola, mais ou menos? Mais ou menos, meia cebola. Meia cebola picada, né? Meia cebola picada e mais ou menos 50 gramas de pasta de alho. Deu aquela dourada aí na cebola. Agora, joga o arroz direto aí. Isso. Tainá, me responde aqui uma coisa. Nas vezes, né, eu vou fazer de última hora um risoto lá em casa, não tenho arroz arbóreo. É a mesma coisa se eu fizer com arroz normal? Não é por causa da quantidade de amêndo e da questão do formato do grão. O tradicional é um grão longo. Um grão mais fininho, né? Um grão mais fininho. Esse aqui, ele é mais gordinho, tá vendo? E dá aquela crema. Não impede de você fazer com arroz normal. Mas não sai a mesma coisa, né? Não sai a mesma coisa. E aqui? O vinho branco. Para o caldo de legumes, você vai precisar de salsão, cenoura e cebola. Mas posso fazer com aquele caldo industrializado, aquele tablatinho. Posso fazer também? Pode fazer com o tabletinho, claro. A quantidade de caldo que você vai colocar aqui é no olhômetro mesmo? É no olhômetro até dar o ponto. Porque às vezes pode ser, dependendo da chama do fogão, pode ser mais rápido, pode ser mais lento. Mais caldo, menos caldo. Tá, Iná, mexendo sempre, né? Sempre, sem parar. E o risoto, ele vai cozinhar com esse movimento. Vai soltando o amido e vai cozinhando. Para ficar com aquela textura de risoto que a gente gosta. E agora, o que mais? Agora eu vou pôr o sal. O sal. Sal também no olhômetro, né? Aquela coisa ali, daquela pitadinha. Isso. E a pimentinha do reino. A pimentinha do reino também vai a gosto. A gosto. Tainá, continuamos mexendo e agora? Vou colocar o shiitake. Já joga o shiitake aí no meio. Esse shiitake a gente encontra em qualquer supermercado, né, Tainá? É o cogumelo, o famoso cogumelo, né? Em qualquer supermercado, a gente consegue encontrar dele. Consegue. Lá na área de frios, com certeza tem. E aqui, ele já está quase cozido, já está quase pronto. Está quase pronto o arroz, está quase pronto. Aí a gente coloca o cogumelo para ele terminar de cozinhar junto. Tainá, está quase pronto. Como que eu sei que ele está quase pronto? Ele já dobrou de volume na panela e o grãozinho está só com o miolinho branco. Não sei se vai dar para ver aí. Mas olha, se isso é um miolinho. É. E pode vir aquela velha técnica de experimentar sempre. De experimentar. Ele vai ficar al dente, ele não vai ficar cozidinho, mas também não pode ficar duro, né? Exatamente. Não pode ficar grudento no dente. E agora, para finalizar? Para finalizar, vamos colocar parmesão. Parmesão. E aí, o restante da manteiga. Daquelas 50 gramas de manteiga, o resto você vai colocar agora. O restante está agora. Tainá, risoto finalizado. Prontinho. E aí, entra aquela parte difícil que eu tenho que fazer, porque eu tenho que contar com o pessoal de casa, se realmente é gostoso. Tá aqui, ó. Tainá já preparou tudo em Dia dos Namorados, para lembrar o Dia dos Namorados. E eu vou experimentar o risoto. Tainá, pessoal de casa. Não tem desculpa para o Dia dos Namorados passar em branco. Não tem. É um prato super fácil de fazer. Muito gostoso. Não é caro, né, Tainá? Não é um prato caro. E que você pode, ó, agradar o seu crush. Agora, o seguinte. A comida está deliciosa. Obrigada, Tainá, por ensinar a gente a fazer essa receita maravilhosa. Só que você não vai fazer só a comida em casa, não. Aquela coisa de colocar no prato. Se você tiver um pratinho assim, decorado, melhor ainda. Mas vamos aprender a decorar o ambiente. Vamos aprender a decorar a casa para essa data tão especial? Vamos? E como eu disse que para aquele jantar maravilhoso, aquele risoto delicioso que você vai preparar para agradar o seu amor, o ambiente também vai fazer toda a diferença. E nada melhor do que dar um up no quarto do casal, no ninho de amor. E eu estou aqui com o Jairo Pires, que é arquiteto e vai dar algumas dicas simples, né, Jairo? Exatamente. Para dar um toque mais charmoso, vamos dizer assim, né? É o ninho do casal, né, Cristal? A gente precisa tomar todos esses cuidados com os detalhes. Cada cantinho vai fazer toda a diferença em acender aquela chama. Olha, ó, a gente está aqui num quarto muito bonito. Mas não é porque o quarto é bonito, é tudo bem decorado. Pode ser qualquer quarto, qualquer cama. Tem que ter amor, né, Jairo? Sempre, sempre. Tem que despertar. Vamos começar aqui por esse cantinho, aqui, ó. Fotos sempre em destaque. Sempre. Eu acho que é legal escolher aquela data específica da foto, a lembrança vai ser legal. Escolha, às vezes, um porta-retrato bonito. Às vezes, gente, o que é legal você pensar é, não precisa você comprar, você pode pegar emprestado. Às vezes, é por uma data específica, porque a gente sabe como é que a gente está vivendo economicamente. Mas que destaque uma, duas fotos bacanas. É legal ali, um candelabro. Um candelabrozinho. Toma sempre cuidado com o posicionamento de onde você vai colocar esse candelabro dentro do seu quarto. Cuidado com o incêndio, né, para não incendiar demais. Demais também nós não queremos, tá? Longe de costinas, qualquer coisa. Velas não são caras, essas velas aqui. Baraté. É comum no supermercado, essa daí. Aquela velinha comum que a gente compra na caixinha e depois vai poder usar quando a energia acabar. O ano inteiro, exatamente. Candelabros vela. Aqui, a cama, que eu amei essa cama maravilhosa. Você viu? Uma coisa que eu amo, gente, e falo o tempo todo, inclusive lá no meu escritório, texturas, toque, isso é importante, né? Caprichar nas almofadas. Almofadas é uma coisa que a gente troca assim. E você vai fazer isso o ano todo. E é capa. É a capa que você vai trocar. Aqui a gente compôs porque eles tinham uma coxa que é a mesma coxa do ano todo. O que a gente mudou? Só as capas. A gente fez uma composição com as cores, mudou uma texturinha. Compondo aqui, ó. A gente veio para as mantas. Gente, isso aqui, ó. É aquela mantinha. É aquela da loja mais comuns lá. E o que que deu a cara? Cara de hotel. Olha lá, o jeito que você posiciona ela no pé da cama. Eu tenho umas três dessas. É só você jogar. É muito legal. E aí, o que que você compõe? Eu fiz duas formas, ó. Você pode fazer igual a Cristal acabou de fazer. Essa coisa mais despojada, mais resort, que dá aquele tchan. Ou também tem aqueles que são mais certinhos, mais bonitinhos. E de novo, a textura. Olha aí. Agora eu gostei desse detalhe aqui. O que que é isso aqui, ó? Gente, acredita ou não. Tábua de carne. É o tchan. Você não gastou com nada. Você pegou lá uma taça bacaninha que você tem. Às vezes um copo super bonitinho. Você vai comprar aí dois. E isso é uma tábua de carne. Ou você vai servir pra apoiar a taça, ou você vai montar uns friozinhos. A vela. Jairo, essas velinhas a gente compra em lojas de departamento e são super baratas, né? É coisa de cinco reais a caixinha, Cristal. E deve vir, assim, quatro velinhas, seis velinhas. Geralmente, e dura. Deixa eu mostrar, ó. Essa aqui é aquela em forma de flor. E essa é aquela basicazinha, simplesinha, que você coloca. Geralmente, aqui, isso aqui é próprio pra vela? Esse é próprio, mas é isso que eu ia falar a dica. Isso aqui você jogou no YouTube, você vê várias formas de você fazer essa proteção. Já vi a gente fazer com garrafa, com latinha e inúmeras formas. Com copo simples. Com copo, exatamente. Inúmeras formas de você fazer isso aqui de maneira criativa. O que não pode é deixar o dia dos namorados passar em branco com essas dicas maravilhosas. A gente fez um risoto maravilhoso, né? Que você pode fazer de jantar pro seu namorado. Temos as dicas do Jairo. De uma decoração simples, uma coisa bem bacana que você pode deixar no seu ambiente. O importante é comemorar e espalhar amor, né, Jairo? Sempre, o tempo todo, o ano inteiro, pra dar todas as datas. Muito amor pra vocês. Tchau, tchau.